Música Os cartazes e similares afixados nos estabelecimentos de prestação de serviços exigidos pela legislação consumerista municipal devem conter os contatos do PROCON, telefone e página da internet e além disso devem conter o artigo 5º da Lei Federal 10.962 de 2004 que fala sobre o direito do consumidor de pagar o menor valor quando encontrar um mesmo produto com preços divergentes O projeto de lei nº 217 de 2018, de autoria do vereador Zé Carlos do PSB propõe a retirada do artigo 5º do texto dos cartazes O parlamentar explica o motivo A Lei Federal nº 13.455 admite a diferenciação de preços em função do instrumento de pagamento Dinheiro, cheque, cartão de crédito, tudo de dentro E dessa forma a retirada da transcrição do artigo 5º da Lei Federal nº 10.962 do cartaz do PROCON é justificada e necessária Em sua explanação sobre o projeto o parlamentar destaca que é constitucional houve aval do PROCON para alteração no cartaz e que não haverá prejuízos Na alteração do referido cartaz do PROCON tem um aval do Departamento de Proteção do Consumidor PROCON local e nenhum prejuízo terá aos comerciantes ou aos prestadores de serviço quanto a adequação deste informativo Pois antes serão notificados para eventuais providências, Sr. Presidente Então eu estou explanando aqui o que diz o meu artigo que é amplamente constitucional Ao apresentar as justificativas de seu projeto de lei, explicou também a sua legalidade Esse projeto quanto a legalidade atende o inciso 2 do artigo 128 do regimento interno da casa pois altera a legislação municipal existente Atende ao artigo 45 da lei orgânica do município pois não se trata de proposição de iniciativa exclusiva do prefeito Atende ao artigo 30 da Constituição Federal pois trata-se de matéria de interesse local O projeto foi aprovado e agora é lei com divulgação no Diário Oficial do Município O parlamentar ainda acrescenta que a propositura atende as solicitações da maioria dos comerciantes e não gera prejuízos aos consumidores Quanto ao mérito, Sr. Presidente, a propositura possibilita que todos os informativos constem no mesmo dispositivo placa o cartaz atendendo um pleito da maioria dos comerciantes e não gera prejuízo algum aos consumidores